Um avião carregado com 476 quilos de cocaína pura, uma carga avaliada em 37 milhões de reais. A aeronave foi interceptada em Minassu, a 480 quilômetros de Goiânia, em uma operação conjunta da Polícia Federal e do Serviço Aéreo do Estado de Goiás, o SAEG. Quatro homens foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas. Foi feita a contenção aérea por meio da aeronave de asa rotativa e o helicóptero, monitorando o pouso. Caso houvesse uma arremetida por parte da aeronave que estava com a droga, eles estavam monitorando e ia solicitar o apoio da gente que estava no avião para acompanhar até as aeronaves que fazem sim o abate da Força Aérea poder nos apoiar. SAEG, Serviço Aéreo do Estado de Goiás. Um serviço há até pouco tempo desconhecido por grande parte da população, mas que vem ganhando destaque por conta de suas novas atribuições. A virada de chave ocorreu em 2019. Uma nova cara o serviço aéreo, né? Dando não apenas para transporte de autoridades, mas também em apoio a operações policiais, apoio a transporte de órgãos, transporte de enfermos, transporte de detentos para outro estado. Essa é uma das aeronaves mais utilizadas em operações policiais, modelo B2 Esquilo, com capacidade para dois pilotos e quatro passageiros. É considerada mais ágil e leve e tem autonomia de voo de três horas. Esse outro avião é modelo CJ1. Possui autonomia de voo de quatro horas. Durante a pandemia, transportou milhões de doses de vacinas de Goiânia para o interior de Goiás. Também realizou transporte de pacientes para São Paulo. Esse helicóptero B4 tem capacidade para sete pessoas, incluindo os dois pilotos. Foi apreendido na Operação Ícaros, que desarticulou uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Antes a serviço do crime, agora a aeronave é usada para combater os criminosos. Além da apreensão de quase meia tonelada de drogas em Minassu, neste ano, o SAEG atuou em outros casos de repercussão nacional, como o enfrentamento ao novo cangaço em Confresa, no Mato Grosso, que terminou com 15 bandidos mortos, e o traslado dos cinco goianos vítimas de um acidente aéreo em Barcelos, no interior do Amazonas. O serviço também foi decisivo no transporte de órgãos para transplantes, ajudando a salvar vidas. A Secretaria de Saúde, ela nos aciona. Nós levamos a equipe médica para o local, às vezes em Minassu, e em outras localidades que tem essa extração do órgão para doação. Então nós levamos a equipe médica, trazemos a equipe médica com o órgão, e para dar mais agilidade, porque o órgão tem seu prazo de validade. E é muito curto, então a gente faz isso com mais agilidade para não perdermos o órgão doador. Muitos policiais do SAEG vieram do GRAER, o grupo de radiopatrulhamento aéreo da Polícia Militar de Goiás. O SAEG tem no GRAER um forte parceiro, assim como os bombeiros. As operações conjuntas entre as corporações são frequentes. Nós fazemos esse filtro de cada operação, tem sua particularidade, né? Então, dependendo, nós usamos o avião para transportar a tropa, para dar mais agilidade, chegar mais rápido ao local do crime. Em conjunto, levamos o helicóptero também para dar esse apoio aéreo, para dar mais segurança na operação. Então é muito importante essa integração entre as forças. Deu para entender a abrangência e a importância do SAEG, né? Agora, Major Cunha precisa partir. Vai levar o governador Ronaldo Caiado para uma vistoria nas obras do Cora, o hospital público voltado ao tratamento contra o câncer em Goiás. O serviço aéreo hoje se tornou essencial para o estado de Goiás, para operações policiais, transplante de órgãos, transporte de enfermos. Está sendo muito importante essa integração com as forças policiais. E deixo aí um recado para a população, que saiba que o serviço aéreo está fazendo o melhor para a população goiana. Obrigado. Obrigado.